O homem de 26 anos foi ferido no rosto por tiros de Ergan disparado por um funcionário público de 45 anos nesta quinta-feira por volta das 17h30 no loteamento Porto Belo no bairro Jardim Planalto após uma perseguição que começou na rodovia BR-459 em Congonhal. Após o incidente, a prefeitura afastou o servidor para as investigações. A vítima, de 26 anos, relatou que estava dirigindo em direção a Congonhal quando percebeu que um veículo Gol Branco pertencente ao setor de saúde do município começou a persegui-lo, alternando o farol alto e baixo. Ao chegar à cidade de Congonhal, o veículo ultrapassou e a vítima identificou o condutor como motorista e funcionário público da prefeitura de Congonhal. A vítima seguiu seu caminho até o bairro do Gaspar, onde deixaria seus funcionários, mas o suspeito novamente ultrapassou e foi em direção ao loteamento Porto Belo. Preocupado, a vítima decidiu seguir o suspeito para entender a situação. Ao chegarem ao loteamento, ambos pararam seus veículos. O funcionário público desceu do carro já armado com uma arma de pressão e disparou contra a vítima, atingindo-o no rosto e causando uma lesão cortocontusa. Após o disparo, a vítima perseguiu o suspeito a pé e, em determinado momento, o servidor público caiu em um barranco, sendo contido pela vítima. Um amigo da vítima retirou a arma de pressão das mãos do servidor e, posteriormente, descartou a arma em um rio, segundo relatos. A vítima foi encaminhada ao pronto atendimento de Congonhal, onde foi constatada uma lesão aproximadamente 1 centímetro da face esquerda. Após receber os cuidados necessários, ele foi liberado. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar realizou buscas para localizar o suspeito, mas, até o momento, ele não foi encontrado. A administração municipal afastou o funcionário, enquanto as investigações prosseguem. A prefeitura informou ainda que abriu uma sindicância para apurar os fatos. A polícia civil diz que, por ser um caso de menor potencial ofensivo, a ocorrência foi direto para o fórum. Em contato com o acusado, ele apresentou sua versão dos fatos. O servidor afirmou que estava dirigindo um carro oficial da prefeitura, acompanhado de um paciente em direção a Congonhal, pela rodovia BR-459, quando um veículo Uno saiu de trás de uma carreta, mudando de faixa inesperadamente e quase provocando um acidente. Ele relatou também que, diante da situação, piscou o farol para o motorista do Uno e realizou uma ultrapassagem seguindo sua viagem. O servidor afirmou ainda que, após esse incidente, começou a ser insultado e perseguido pela vítima até o pronto atendimento municipal. Lá, ele guardou o carro oficial da prefeitura e uma discussão teve início. O funcionário da prefeitura contou que, temendo pela sua segurança, pegou uma arma de pressão que estava guardada para manutenção e seria levada para a Pousa Alegre. Ainda segundo o servidor, ele também foi confrontado por quatro homens que avançaram contra ele. E ele alegou ainda que, em defesa própria e sendo agredido, disparou a arma de Ergon contra a vítima. Após o disparo, o acusado disse que pegou seu carro particular e foi para casa. O acusado também afirmou ao jornalismo que, ao contrário do que foi relatado, a polícia militar não o procurou. Ele disse que, após chegar de viagem, foi por conta própria ao quartel para relatar sua versão dos fatos. A investigação continua para apurar as circunstâncias do incidente. Você está pronto para uma experiência gastronômica única? Começa o restaurante Ripa Sushi, onde servimos um delicioso self-service com buffet variado de comida oriental e brasileira, repleta de sabores únicos que vão encantar o seu paladar. Estamos abertos de terça a domingo para o almoço, das 11 às 15 horas, e para o jantar, das 18 às 23 horas. E não para por aí! Aqui você também encontra opções de rodízios, combos e marmitex, todos os dias disponíveis no serviço de delivery. Peça agora mesmo pelo WhatsApp. Estamos localizados na Rua Maria Amélia de Carvalho, número 390, no bairro Árvore Grande, em Pouso Alegre. Acompanhe nossas promoções nas redes sociais. Ripa Sushi. Qualidade no sabor e preço que impressiona. Acompanhe nossas promoções nas redes sociais.